No Ligação Total, Mensagem do Dia. Mensagem do Dia por aqui, 8h42, esse texto de Marta Medeiros. E fala sobre uma coisa que a gente fala muito, na verdade, uma das coisas que mais se diz é sobre as pessoas que criam um personagem, tentam parecer uma coisa que não são. As redes sociais estão cheias disso, né? Fala sério, né? Que dificuldade das pessoas serem quem elas são. Que dificuldade. E é uma das coisas mais incríveis que a gente tem, é que a gente é diferente de todo mundo, né? Enfim, Marta Medeiros escreveu sobre desconstruções no quesito amor, vamos dizer assim. E ela diz, quando a gente conhece uma pessoa, construímos uma imagem dela, essa imagem, tem a ver com o que ela é de verdade, tem a ver com as nossas expectativas. Ah, as tais expectativas, né? E tem muito a ver com o que ela vende de si mesma. Sabe aquele vendeu, comprou, como é que a gente diz? Tem uma expressão aí que diz, né? Que a pessoa vende uma imagem e, na verdade, é bem outra história. Pois é. É pelo resultado disso, tudo, né? Que nos apaixonamos. Se essa pessoa for bem parecida com a imagem que projetou em nós, desfazer-se desse amor mais tarde não será tão penoso. Restará saudade, talvez uma pequena mágoa, mas nada que resista por muito tempo. No final, sobreviverão as boas lembranças. Mas se essa pessoa inventou um personagem e você caiu na arapuca, aí, somado à dor da separação, virá um processo mais lento e sofrido, a de desconstrução daquela pessoa que você achou que era real. Pois é, que a gente cria tanta expectativa. Que armadilha, né? Desconstruindo o Flávio, desconstruindo o Gilson, desconstruindo o Marcelo, desconstruindo o João, desconstruindo Maria, assim vai. Milhares de pessoas estão vivendo seus dias aparentemente numa boa, mas por dentro estão, dentro, estão desconstruindo ilusões. Tudo porque se apaixonaram por uma fraude, não por alguém autêntico. Ok, é natural que numa aproximação a gente venda mais nossas qualidades que nossos defeitos. Claro, né? Ninguém vai iniciar uma história dizendo muito prazer, eu sou arrogante, preguiçoso e cleptomaníaco. Não, né? Nada disso, é hora de fazer charme. Isso todo mundo faz igual. Mas isso é no começo. Uma vez o romance engatado, aí as defesas são postas de lado e a gente mostra quem realmente é, né? Porque em alguns momentos mais... Alguns momentos a gente acaba mostrando quem a gente é, né, gente? Nossas gracinhas e nossas imperfeições, né? Isso se formos honestos. Porque os desonestos do amor são aqueles que fabricam ideias e atitudes até que um dia cansam da brincadeira e deixam cair a máscara e outro dia fica ali, atônito, né? Pois é. Quem se apaixona por um falsário ou uma falsária tem que desconstruir pra se desapaixonar. É um sufoco. Exige que você reconheça que foi seduzido por uma fantasia, que você é capaz de se deixar confundir, que o seu desejo de amar é mais forte do que a sua astúcia, significa encarar que alguém por quem você dedicou um sentimento nobre e verdadeiro não chegou a existir, tudo não passou de uma representação e olha, talvez até não tenha sido por mal, mas pode ser que essa pessoa nem conheça a si mesma, por isso ela se inventa, né? Aquela história de não conseguir ser quem a gente realmente é. Que difícil. A gente resiste muito a aceitar que alguém que amamos não é e nem nunca foi especial, nem nunca será. Que sorte quando a gente sabe com quem está lidando, né? Com a pessoa que a gente tem do lado e é autêntica, é sincera, é transparente. Mesmo que venha a desamá-lo algum dia, tudo que foi construído se manterá de pé, porque foi verdadeiro e sincero. Marta Medeiros, a nossa mensagem do dia, sim, eu já tinha dividido esse texto com vocês, mas é realmente muito interessante. E você sabe que a nossa mensagem do dia tem o apoio de colchões Orto Bom, loja exclusiva Orto Bom de Feliz, e você pode ter as melhores noites de sono da sua vida com a Orto Bom, a tecnologia e conforto que você e a sua família merecem. Fone Watts é o 999-382555 com Andréia. No Ligação Total, Mensagem do Dia.